Arrume-se com a gente pra nossa festa junina e hoje eu estou aqui com... Com a Gil, gente, ó. Oi, beijo, beijo. E eu estou aqui com... Com a Gil, gente, oi. Nada de beijo, é oi. E hoje a gente vai fazer o Arrume-se Comigo, vai mostrar tudo pra vocês. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o nosso look, vocês vão colocar nos comentários a nota pro nosso look. Então, podem colocar. Você quer mostrar primeiro e depois coloca ou você já quer botar? Já coloca. Já coloca. Resultado do nosso look, já coloca os nossos comentários, né? Vamos sorrir. Vuduz. Cada um de uma maneira diferente, uma bem colorida. E uma dark. Ai, Vuduz. Agora nós vamos começar a fazer nossa maquiagem, né, gente, pra ficar bem arrumada mesmo, gente. Cortamos essas bandeirinhas, gente, pra colocar no rosto e colocar a sombra. Só que vocês vão dar certo, né? A gente vai tentar pra ficar várias bandeirinhas. Agora a gente vou colar o papelzinho aqui. E passar a sombra. Como só ficou, pra eles não acharem que não vai dar certo, pra vocês seguirem o nosso tutorial, gente. É só você colar com alguma coisa e te colar com cola. Pode arrancar sua pele? Não sabemos. Mas é só passar a sombra. Não arrancou, não. Mas pode passar com cola também se você não tiver... Não, com água. Com água? Com água se você não tiver cola. Ai, gente, só passar a sombra assim. Eu acho... A gente tá se fundindo com a minha pele. Aqui. Eu sou laranja. Vou comer a bandeirinha muito bem. Ah, não, foi. Por aqui, gente. Silêncio, falsa que você vai olhar certo. Mili, eu acho que realmente você é laranja. O aparelho não ia aparecer. O rosa claro não ia aparecer. O laranja não tá aparecendo. Ficou claro. Não tá aparecendo, não. Tá aparecendo, Giovanna. A minha laranja! Gente, ela tá tirando. Tá tirando, gente. Já estou pronta, gente. A Gi também. Tô fazendo o penteado dela. E eu já fiz o meu, gente. Tô com dois chapéus aqui. Cheio de fitinha. Vamos agora pra votação, galera. Começando a votação, o número 1 vocês vão colocar aí nos comentários. Começando pela make. Qual make que... Não, qual make não. Vocês vão colocar a nota de 0 a 10. Make da Mili e make da Gil. Galera, olha os detalhes. Olha essa bandeira. Olha tudo. Lacrou. E a Mili chega pertinho também, Mili. Olha que tudo. Agora, gente. A segunda nota vai ser para o penteado. E vamos ver quem vai ganhar, gente. Penteado da Mili. Vamos mostrar os detalhes, Mili. Olha o penteado dela. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Agora o penteado da Gil, gente. Lembrando que a nota vai de 0 a 10. Olha isso daqui, isso daqui, isso daqui. Vários pierces ao longo dessa trança. Duas tranças. E vários pierces do outro lado também. 0 a 10. Bota aí. A nota da Gil. E a nota da Mili. Tem colorida. Tem colorida. Tem da rodadinha. Muito linda. E o look da Gil. Gente, são dois looks totalmente diferentes. Tem, 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 tem. Muito gata também. Coloca. Bota aí a nota. De 0 a 10. Escreva nos comentários. Gente, eu estou muito chateada com vocês. Por quê? Muito. Por que vocês falaram que a gente não pode ir nessa festa? Como assim? Você quer ir na festa? Eu quero. Então vem pra gente. Como assim? Agora a gente pode ir, é? Ah, se você quiser. O que é que é que é? É bem longe, sabe? Chega. Hã? O quê? Ó, vou fazer um tour pela nossa festa. Como assim? Ó, aqui é a festa com a montanha. Que lindo, gente! Vocês fizeram isso tudo sozinhas. E vem até... Vamos brincar de pescaria agora? Pescaria? Onde? Bora pescar. Quem estranhar é sentido. Que enorme! Essa pescaria é muito grande! E o brinde é um milhão. Um milhão? É um milhão de seguidores? Não. Então pesca, 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 pesca. Vamos pescar. Vamos pescar. Vai, Milho. Vai, Milho. Tu consegue, tu consegue. Eu acredito no teu potencial. É um milhão de seguidores. Vai, Gil. Vai, Gil. Vai, Gil. Vai, Gil. Eu acredito em você. Aê! Então, pessoal, aproveita e se inscreve. E dá o like. Porque nós vamos chegar rumo ao... Três milhões! A nossa decoração, gente. Olha isso. Tem... Isso aqui é balão. Parece vários balãozinhos, mas eu acho que não é, não. São vários balãozinhos aqui, ó. Várias bandeirinhas. Aqui tá escrito festa junina com duas mini fogueirinhas. Várias bandeirinhas. Mais bandeira. E aqui é nossa querida pescaria. Então, esse foi o Arrume-se com a gente. E festa no final. Vamos lá com a sua nota pra nossa festa nos comentários de 0 a 10. Não liguem pra minha voz, porque eu tô meio rouca. Mas foi isso, gente. Se inscreve no canal pra mais vídeos como esses. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.